Pansieri tá na área com notícias do Cruzeiro aqui na TBB. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço pra você também, Cirilo, boa noite pro Edu Pans e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, Betfair e Cruzeiro o jogo é outro, tem apostas grátis toda semana. O Cruzeiro hoje eh teve trabalho na parte da manhã e agora os atletas só voltam aos trabalhos na segunda-feira, por quê? A folga concedida pela comissão técnica liderada pelo Fernando Diniz, até porque o treino vem sendo puxado, vem sendo um trabalho importante, um trabalho de entendimento do que quer o treinador dentro de campo e ele também entendendo os anseios, né? E as dificuldades do próprio time, né? Cada jogador com a sua particularidade e é bem legal, pelo menos que a gente tem aí de informação, é que o trabalho vem sendo bem construído com muita vontade por todo mundo lá na Toca da Raposa, entendendo que agora é a hora de um se ajudar, é todo mundo juntar realmente aí as mãos pra essa parte final de campeonato, vamos falar que Cruzeiro tem aí três jogos, né? Tem o Lanús, dois jogos e se consegue chegar a uma final de campeonato que seria importante também essa reta final de campeonato brasileiro, Cruzeiro tem esse objetivo de voltar a disputar a Copa Libertadores da América. Mas foi a nossa manchete hoje da reunião da turma do bate-bola, Cirilo, sobre dois atletas em especial, Japa e Vitinho. O Japa é um jogador que teve aí uma fratura no pé, né? E até quem tá nos acompanhando no YouTube, dá pra ver as imagens, né? Disponibilizadas pelo Cruzeiro já fazendo um trabalho de transição em campo, um trabalho físico, um trabalho com bola e também o Vitinho. O Vitinho teve uma lesão muscular no momento que ele vinha até ganhando chances frequentes no time ainda com o técnico Fernando Seabra, os dois então são possibilidades ainda reais que possam ficar à disposição do técnico Fernando Diniz, óbvio, né? Nos treinos, a chamada transição e depois de fato sendo relacionado para os jogos. Dois crias da toca, Cirilo, dois jogadores que tem uma relação muito grande com o Cruzeiro, que fizeram a base no clube e que estão integrados ao time principal do técnico Fernando Diniz agora aguardando essa possibilidade de utilizá-los. Ô Panzi, como você observa esses dois atletas e como eles podem encaixar nesse novo momento, esse novo time sendo construído pelo Fernando Diniz? Ô Cirilo, o Fernando Diniz é um treinador que adora jogador que faz mais de uma função, principalmente o jogador que faz a função ali no meio de campo, como um segundo volante, atua como um ala, consegue jogar aberto, fazendo o corredor por um dos lados, corredor central também e o Vitinho é um desses caras. O Vitinho tem a capacidade de jogar por dentro, por fora, jogar como ala, o Japa também, o Japa também tem a capacidade de jogar como um segundo volante, um meia, já fez o lado do campo também, na base jogou como lateral, então são estilos e características que o treinador atual do clube gosta e muito. E lembrando que o Cruzeiro, eu sempre gosto de dizer isso aqui, né? O Cruzeiro ainda precisa pagar muita conta e pra pagar conta, a saída mais fácil é utilizando a base, formando, revelando, utilizando e vendendo ali na frente. E Vitinho e Japa são jogadores que podem sim render frutos ao Cruzeiro, não só técnico, como já renderam, principalmente o Japa em determinado momento, num momento difícil, né? De luta contra o rebaixamento no ano passado, mas podem render frutos também financeiros ali na frente, se bem utilizados. E eu acredito muito no Fernando Diniz pra utilizar jogador com esse estilo. Siga a Emerson Pansieri. O Japa se lesionou no dia primeiro de setembro, após um trauma no pé direito, o jogador passou por cirurgia, né? E aí, já foi de soque por seis jogos na equipe celeste e o Vitinho se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, ele não esteve à disposição por cinco jogos, né? Até a contusão, até essa lesão, os dois atletas são jovens ainda, né? Vinte anos e estão aí buscando essa vaga na equipe principal, mas é uma boa notícia, o Cruzeiro que segue com o Matheus Henrique, né? Tem essa lesão no músculo do quadril e vem fazendo essa recuperação, pode desfalcar o Cruzeiro, eh, por uns quatro, cinco jogos, ontem até o Rafa tava fazendo aqui a minha folga e falava desse assunto também, que é um assunto que deixa o torcedor preocupado, Matheus Henrique é hoje um titular absoluto desse meio campo do Cruzeiro, mas vem sendo feita uma recuperação com ele de forma eh gradativa, vem ganhando confiança e até voltar também essas atividades, não tem que correr contra o tempo pro jogador depois se machucar de novo, esse é o entendimento do departamento médico e o Cássio, muita gente tá preocupada, ah, mas será que o Cássio vai desfalcar o Cruzeiro contra o Bahia? Pelo menos o que a gente tem eh de informação lá de dentro que não, né? Que é realmente um edema não tão grave assim, o jogador tá em tratamento e fica a expectativa se vai participar da janela de treinos na segunda ou na terça-feira. De qualquer maneira, quem vem sendo acionado nas atividades é o Anderson, o Anderson quando deixou o gol do Cruzeiro, o Cirilo deixou em alto nível e o Cássio não pode voltar se não tiver em condição, óbvio, né? Não tem como, não tem por que queimar a etapa, mas pelo menos a expectativa do departamento médico do Cruzeiro é ter o Cássio sim pra esse duelo contra o Bahia. A informação inclusive foi passada inicialmente era que ele eh passaria a treinar já no começo de semana, né? Exatamente, agora se vai ser na segunda cravadinho, não sei, né? Se vai ser já na segunda ou se vai ser na terça, ainda tem uma janela de treino de segunda, de terça, quarta e quinta, né? Antes do jogo do Bahia, aliás, até uma novidade, o treino de segunda-feira eh vai também uma parte ser aberta à imprensa, né? Na segunda-feira tarde, vamos entrevistar o Caio Jorge, o Cruzeiro também abrindo mais uma vez essa semana de atividades, pelo menos uma vez por semana o Cruzeiro tá fazendo isso, Cirilo? Então estaremos lá na segunda-feira pra acompanhar esse treino, eu acredito que o Cássio não deve ser problema pra esse duelo contra o Bahia. Inclusive sobre programações específicas aí, né? Daqui a pouquinho vamos ouvir o Matheus Pereira aqui na turma do Bate-Bola, Rubem Júnior vai trazer detalhes da seleção e agora o Matheus Pereira o jogador da seleção brasileira eh preparação pra ele vai ser também tranquilaça porque o jogo do Brasil é na terça e em território nacional fica mais fácil, né? Exatamente, Cirilo, o Cruzeiro não vai precisar eh se preocupar em algum tipo de logística aí mirabolante pro Matheus Pereira voltar ao Cruzeiro pra fazer eh pelo menos aí um treino, né? Que seja e participar ali da concentração é algo mais fácil jogo em Brasília eh chega em Belo Horizonte e vai ser utilizado no jogo do Bahia, né? Não tá eh fora não tá até vai essa data FIFA justamente pra isso pra não atrapalhar os times e aí o jogador estará em campo sim nessa sexta-feira e aí ô Cirilo vale destacar também que segue a venda de ingressos pra essa partida o torcedor pode comprar seu ingresso e muita gente perguntando do jogo do Lanús ainda não saiu, né? A venda vai começar nesta semana pro jogo do Lanús. Acaba que eh são vendas eh vamos colocar assim uma mesma data no mesmo período, né? Uma vai coincidir com a outra porque o jogo do Lanús é na outra quarta-feira e aí o torcedor também querendo marcar presença pra apoiar o Cruzeiro. Ô ô Panzi, cê comentou há pouco sobre caras aí de fazer que podem fazer múltiplas funções, cê enxerga essa polivalência no elenco do Cruzeiro? Em alguns jogadores sim, cê tem esses dois da base, hoje a gente tem visto o Matheus Henrique que tá machucado, tá lesionado, ele é um cara capaz de fazer pelo menos duas funções no meio de campo, o Diniz tá trabalhando com o Wallace pra ser um jogador que faça duas funções, pelo menos foi a dica que ele deu na última partida, o Wallace também atuar como um zagueiro em determinado momento, cê tem o Vidalba que faz a lateral, joga como zagueiro também, num ataque pela escassez de jogadores, os caras têm feito isso, né? Eh saído mais da área, o centro avante, o jogador de lado do campo entrando mais, jogando mais por dentro, fazendo um ao invés de jogar como um ponto, às vezes entrando como um meia, então hoje o futebol moderno pede muito isso e e o jeito de jogar do Diniz é muito moderno e demanda muito que o atleta faça mais de uma função, cê pode jogar ali como lateral e sair como um zagueiro, cê faz uma saída com três jogadores, o Marlon faz isso muito bem, o Vidalba faz isso muito bem, mas o Marlon que é lateral, talvez o Diniz trabalhe um pouco mais o William pra fazer esse tipo de função ou mais de uma função na partida, agora para a próxima temporada, pensando em Fernando Diniz, eu acho que precisa de mais, com o que o Diniz tem em mãos hoje, ele consegue fazer, mas pelo estilo do jogo do Diniz, a janela do Cruzeiro ao final da temporada, início da próxima, vai ter que ser uma janela mais robusta pra trazer jogadores com essas características, de desempenhar mais de uma função, não serem atletas presos a um estilo só dentro de campo. Vamos lá, e aí esse assunto é legal pra gente colocar o Panze também na na roda, olha só, o Cruzeiro, o Cruzeiro vai fazer esse jogo com o Bahia e ele pode ser chamado de um jogo de seis pontos, por quê? O Cruzeiro tá em oitavo lugar, né? Quarenta e três pontos hoje, o Bahia é sétimo, tem quarenta e cinco, se o Cruzeiro vence, ele passa o Bahia, né? Então, nessa luta que ele tem de G6, é uma luta importantíssima, esse confronto contra o time baiano, muita gente tá falando só de Copa Sul-Americana, mas não, o Cruzeiro encara essa partida como se fosse uma final e tem outro ingrediente, Cirilo, o Cruzeiro não vence a quatro jogos, há um entendimento interno eh da comissão técnica que até de uma forma anímica pensando também na Copa Sul-Americana, é preciso dar essa força ao time de voltar o caminho de vitórias pra chegar firme nesse duelo de dentro de casa contra o Lanús. É, não dá pra normalizar a sequência sem vitória, né Edu? Não, não dá pra normalizar o Cruzeiro que não vence a quatro jogos, mas se você fizer um recorte maior, são muitos jogos com resultados ruins, o Cruzeiro nas últimas rodadas, o retorno do Cruzeiro é muito ruim, eh, somou poucos pontos de dez rodadas pra cá, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro e acabou ficando pra trás, né? Em determinado momento a gente chegou a falar em briga de G4 do Cruzeiro e hoje já não se fala mais em G4, a luta segue sendo uma vaga na Libertadores, mas por G6, uma pré-Libertadores, que ainda assim é muito bom pela expectativa criada lá atrás, no início do ano, né? E pelo que o Cruzeiro fez na janela de contratações, mas pode entregar mais, né? Pode entregar mais futebol, mais desempenho, mais resultado e pra isso o Diniz vai ter que quebrar a cabeça, tem desfocos importantes, a ausência do Matheus Henrique, ela é muito pesada, depois tem Sul Americana, então você vai ter que mudar o foco, ir pra Copa, pra depois voltar pro Campeonato Brasileiro, é um confronto complicado esse contra o time do Bahia, o Ansiere falou, um confronto direto, mexe na tabela, então tem que encarar de maneira muito séria e pesar isso mesmo, são quatro jogos sem vitória, passou da hora de vencer. Passou da hora de vencer, Panciere? Passou da hora de vencer e um jogador até comentava isso mais cedo no Rádio Esporte, só pra gente eh trazer também esse ponto e esse tópico aqui na turma do bate-bola e eu acompanhava o Panci falando dele, o Wallace, o Wallace tá eh fazendo bons treinos, é um jogador que o torcedor até cobra muito Cirilo, pelo nome que tem, por tudo que já vivenciou no futebol italiano, é um jogador que tá aí melhorando a parte física, né? Visivelmente eh até mais magro, né? Mais em forma, é pelo menos essa é uma tendência de um cara que vai treinando mais, vai se adaptando também a forma de jogo do futebol brasileiro e tá vindo bem, vai ser muito importante porque no jogo contra o Lanús não tem Lucas Romero, então pode utilizar o Wallace e no próprio jogo contra o Bahia não tem o Matheus Henrique, então de alguma maneira quem sabe o próprio Diniz pode utilizar o Wallace ali no meio campo, mudar um pouco posicionamento do Romero que já fez isso em outras oportunidades, inclusive chegou o Cruzeiro ali com o Nicolau Arcamão falando que tava atuando mais como o segundo volante no futebol mexicano, então não me surpreenderia se o Wallace entrasse nessa posição também pensando no jogo contra o Bahia. Deixa eu trazer uma informação sobre as cabulosas porque elas venceram Betim por sete a zero no Campeonato Mineiro eh feminino e aí eh Paloma, Gi Oliveira, Bianca Brasil, Marília duas vezes, a Dayana e a Luana Lima fizeram os gols aí parabéns também pras cabulosas, é o Cruzeiro que no principal e no masculino volta as atividades na segunda-feira à tarde na Toca da Raposa, falei em nome de Betfair, Cerelo. Eu falei do recorte. Sim. Nas últimas dez rodadas o Cruzeiro tem uma vitória no campeonato brasileiro, cinco empates e quatro derrotas. É muito pouco. Então cê tem cinco pontos dos empates, mas oito pontos nos últimos trinta disputados. Por isso o Cruzeiro saiu da briga pelo G quatro, né? Por isso estagnou na classificação, sem dúvida de alguma. E foi Cirilo, eh, bom panze tocar nesse assunto, eh, um dos motivos que o Cruzeiro também optou por fazer a a troca de treinador. O Cruzeiro não achava que o rendimento tava legal e por isso trocou o Fernando Seabra. Seis e vinte e sete, essa é a turma do bate-bola pela Itatia.